Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal Giovanni Braga TV. Compartilhe. Noite de sexta-feira, noite de beleza, de animação, promovida pela produtora e atriz Vera, aqui no município de Serra. Ela que tem uma proposta de impulsionar a cultura afro aqui no Espírito Santo. E hoje ela promove um evento de moda valorizando a política, a política da moda capixava aqui no Espírito Santo, em específico aqui no município de Serra. Parabéns à Vera e parabéns ao nosso prefeito Sérgio Vidigal, que sempre apoia as manifestações culturais que são promovidas aqui no município de Serra. Vamos conversar agora com... não, ele não quer falar, ele sempre se esconde, mas não posso falar quem é. Posso falar, olha, ele que é um dos promotores aqui, um dos promotores do evento. Fala pra gente aí o que que tá acontecendo, rapidinho. Agora uma veterinária está dando uma palestra sobre cuidado com os animais, inclusive a Vera pediu pra você lá dentro filmar a veterinária. Ah, ótimo. Ok. Agora você esqueceu de se apresentar, falar o nome, né? É, Vitor, Vitor River. Vitor, beleza, nós vamos dar uma volta por aí, lá no camarote, no camarim, né? Aqui ela tá fazendo a palestra agora. Beleza, vamos lá visitar lá. Beleza, vamos lá visitar lá. Beleza, doutora Ana Clara. Obrigado a você. Vitor, doutora Ana Clara. Vitor, doutora Ana Clara. Obrigada, doutora, é um prazer. Ah, é? Beleza. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Que queira eu sou? Tá ligado. Solta o som, DJ. Quero agradecer a presença do Marcos Dispaixonti. O Marcos, ele, patrocinando as modelinhas da minha cidade. Vamos tentar conversar com os modelos que estão já se preparando. Um grande parceiro. Não estou vendo mais eles, porque está bem na boca. Com vocês, o Legado e Rodas. Lembrando que os apoiadores são empresários do município de Serra. Chegando aí o nosso jornalista, Geovânio Leonardo. Vamos aplausos, gente. Tem um jornal, nada somos. Tem a imprensa. Tá, e o pessoal valorizando a imprensa alternativa, é bacana isso. Bom, a câmera está tremendo, mas enfim. Neide Lima, como sempre bem vestida. A escritora Irene. E o pessoal lá atrás, contribuindo com a cena lá. Daqui a pouco vai chegar mais pessoas. E o pessoal lá atrás, é bacana, é bacana, é bacana, é bacana, é bacana, é bacana, é bacana. Bom espetáculo, hein? Aqui nós temos as livras de algumas ao pessoal aqui. Vem mais uma vez para a passarela. Valeu, Eduardo, eu quero gostar mais uma vez aqui na passarela. Olha, Irene, que é uma grande escritora, capixaba. Aplausos 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 É isso, compartilha e se inscreva, meu nome é Giovanni Braga. Bom, as cadeiras estão vazias, mas já já alota o espaço e as pessoas vão se aproximando, vão chegando. Tem muita gente lá fora ainda. Aplausos Aplausos Música Estão mexendo aqui e a câmera obviamente vai tremer Música 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 Epa! Na passarela, doutora Eva! Música Música Maria Eduardo Delóio Música 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 E agora na passarela, doutora Eva! Não gosta de chamar de doutora, mas é modelo e doutora... Música 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 Fala rapidinho seu nome Meu nome é Alson Vicente Carvalho e sou da Serra Beleza Quem está te vestindo a camisa? Da onde você chegou a proposta da camisa? Então, eu estou seguindo a proposta da loja E eu gostei muito da combinação que está muito bem E vocês vão ver já o Charlie no palco Beleza, obrigado Vamos pegar os bastidores aqui Olha o vestido de Vera bem colorido Descatei 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 Sofia, na passarela A gente está fazendo um videozinho aqui Vocês querem dar uma palavrinha com a gente Vamos conversar depois desfilou Vai desfilar de novo, vamos conversar com essa moça Fala um pouquinho Da proposta do vestido, quem está te vestindo? Quem está no vestido é legado O vestido é maravilhoso É um vestido de festa Eu já desfilei Um pouquinho mais alto, meu amor Mais alto Eu já desfilei com a Natália Guimarães Eu estou desfilando para o modelo da loja do Legado O vestido é maravilhoso É um vestido de festa É, perfeito Está maravilhoso Entendi Você além de trabalhar com moda tem uma outra profissão também? Eu sou da área da Segurança do Trabalho Técnica de Segurança Trabalho na área industrial Qual é seu nome? Natália Guimarães Catarina Quer falar também para o companheiro aí? Está desfilando também? Fala aí Modelo ou como é que funciona? Como é que funciona? Marlon Marlon Vou desfilar agora Vai desfilar agora? Vai lá Marlon Marlon, vai desfilar agora Eu já fiz entrevista com você Está gravando aí, beleza Beleza, beleza Tranquilo Você estava em conta da fruta? Sim Você é candidato a vereador, é isso? Não, eu não Foi? Beleza Marlon vai entrar agora Os bastidores, a câmera treme mesmo Você também está desfilando? Quem está te vestindo? Ah, legal É? Aham E nada melhor do que o floral, né? Exatamente A tendência do verão aí Para quem gosta, essa é a diferença Vamos ver, gente Vamos ver Está desfilando também? Está Ela é menor ou maior? Tá bom Tem quantos anos? Tá bom Ah, é? E agora Todos na passarela Nós estamos fazendo um vídeo aqui mostrando vocês Que alguém quer falar Vamos, gente Vem todo mundo Os bastidores Isso O meu vilarese Chegando e bora Essa passarela Vamos dar palco? Quer dizer Quer dizer A proposta Bacana Muito floral Verão chegando Vera Trabalha com esse vestido Muito colorido É em verão mesmo E a proposta É romper com esse estereótipo de modelos magérrimas, né? É uma outra proposta É mostrar a mulher brasileira, né? Que... Que... Que veste roupa no cotidiano Nossa, menino, gente Parabéns com vocês Gente, agora eu tenho a honra de convidar aqui no palco a gerente do Pensar e Mal, Catiúça Oliveira, pra estar falando aqui sobre os maus tratos que eles têm São os animais Vamos aplaudir É uma guerreira Trabalha muito Luta muito É uma ativista da causa animal E diretora da Sopaz Vamos aplaudir Uma ativista da causa animal Que é uma proposta de Vera A Vera já foi candidata a deputada Já foi candidata a vereadora E a bandeira dela é a causa animal Primeiramente agradecer a Vera a oportunidade Muito obrigada A honra é minha Né? Em nome da Sopaz Que é a sociedade protetora dos animais dos Estados Unidos Nós continuamos Em poder falar um pouco O que tem sido feito Né? A frente da... Dessa oportunidade que nós recebemos a gente da gerência E aí assim, falar um pouco sobre a importância Você da causa animal Enquanto... A gente vai baixar um pouquinho Para ficar mais fácil de vocês verem ouvir Pessoal, boa noite Boa noite Então... É... Quando a Vera me convidou Eu percebi... Meu Deus... Vou falar de quem? Tem tanto para falar Tem... E aí assim... Eu queria interagir um pouco com vocês Quem de vocês aqui tem algum animalzinho de estimação? Olha... Tem bastante gente Gato ou cachorro? Gato ou cachorro? Gato ou cachorro? Gato Quem gosta mais de gato que levanta a mão? Poucos Vou mostrar aqui uma... Gato é bom demais É bom demais Gato ele é educativo Isso ensina a ter a companhia de um animal sem ter a força Gato ele é totalmente independente Então ele realmente é um ser que vale a pena Vamos conversar com uma... Uma ativista aqui Olha os cabelos Olha a trança Desses animais A importância da gente ter cuidados É... Oferecer aos nossos animais os cuidados O que que eu vou ter? Vamos lá... Vamos lá conversar com ela Uma ativista da região Uma bandeira afro De ver às vezes um animalzinho na rua Seja pirote, uma caixinha de pirote Ah pode ser Eu acredito que todos aqui já tiveram essa experiência Correto? Correto pessoal? Correto Infelizmente Essa é uma prática comum A prática do abandono A prática dos malfrados A prática de deixar um animal em pé Pode ser... Pode ser nesse fundo aqui que tá ótimo Aqui ó Aqui ó Tá ótimo esse fundo Vamos conversar com ela Uma ativista Antes de mais nada Vamos perguntar o seu nome Como você sabe que eu sou ativista? A gente sabe Nós sabemos de tudo Antes de mais nada o seu nome Meu nome é Gleice dos Santos da Vitória Mais conhecida por Gis Santos Vitória Fala um pouco sobre a sua história de ativismo Dentro do município de Serra Antes de falar sobre a sua história Da cultura afro E desse momento que você foi misto também Primeiro fala sobre a sua história de ativismo Eu sou ativista em todo o espírito santo Eu moro em Vila Velha Sou defensora de direitos humanos E atuo na política Já fui candidata a deputada estadual Candidata a vereadora Sou da área jurídica E modelo desde os 14 anos de idade Hoje eu tenho 44 anos Dona da escola de Mins de Santos Vitória E me diga como você diz direitos humanos Você tem um foco Tem uma delimitação de ativismo? Claro que o de direitos humanos é muito extenso Mas você tem alguma bandeira específica? Não, eu atuo nos direitos fundamentais Não tenho bandeira específica Mas estou muito centrada na saúde Eu sou conselheira de saúde Viajo por todo o Brasil Representando o espírito santo E o Brasil na anistia internacional Falar em saúde Que é uma coisa cara Mas mesmo assim Nós temos o SUS Que é um instrumento De salva-vidas do nosso povo Você acredita que no futuro O SUS pode melhorar ou piorar? É, o SUS é rico, né? Ele é rico em saúde Eu faço parte das comissões de finanças Eu acompanho todos os repasses financeiros Voltado para a prestação de contas Então eu consigo te dizer Que o SUS vai melhorar um pouquinho mais sim Mas depende da gestão Depende do gestor que está lá aplicando Qual gestor? Gestor municipal, estadual E até mesmo da União, né? Eles que vão desviando Aquele dinheiro Que era para ser investido Você chegou no ponto certo Eles que vão pegando um pouquinho Vão pegando e vão fazendo o SUS Ficar do jeito que é E o SUS não é do jeito que é Ele é rico É muito rico, não é? Nós temos países Que são riquíssimos Como nos Estados Unidos Que não tem um SUS Como nós temos, né? É um país cruel Com a saúde pública E mesmo que a saúde do Brasil Seja precária Nós ainda temos o SUS Que salva vidas, não é? É, nosso SUS vem do Paulo Freire, né? E ele é copiado por Coimbra Portugal, né? França Que o sistema de saúde lá Ele é pago Mas tem um público nosso Que é copiado lá Entendi Agora vamos falar Traz as suas colegas Que estão aqui com a faixa Você está com a faixa, né? Qual o significado da faixa? Essa faixa aqui Ela é de Miss Belíssima 2022 Eu desfilei com Miss Belíssima 2023 Tem lá no camarim O Miss Las Américas 2022 E outros títulos de Miss Que desde os 14 anos Vem cá, Mari Desde os 14 anos Eu venho, né? Desfilando como modelo Participando de concursos Aí hoje nós estamos com a escola de Miss Vocês perderam o desfile Foi maravilhoso A escola de Miss desfilou Olha o sapatinho da Deixa eu ver Nossa, um espetáculo, hein? E a colega Também está no universo político Também promove atividades sociais Sou só cidadão mesmo Que é muita coisa Só cidadã já é muita coisa Eu sou apenas cidadã E contribuo, né? Claro, da melhor forma possível Da onde que surgiu esse teu interesse Em promover a moda, né? Fazer essa promoção de moda e cultura Aqui na Serra Então, é a primeira vez que eu desfilei na Serra Eu fui convidada pela minha produtora Maiara Produções, né? Que sempre está me acompanhando A Cabe Maiara Produções Que é a Maiara Que está sempre me acompanhando E pela... Agata Moda Agata Moda Foi um convite, né? Que nós tivemos para fazer reciclar Recicla o mundo, ó Né? E eu convidei ela Para poder participar do Recicla o mundo Que nós estamos precisando, né? Recicla o mundo? Sim Recicla o mundo Recicla o mundo Em que contexto? Recicla o mundo É um contexto total É reciclar Vai de cachorro De gato Vai de roupa sustentável É muita reciclagem É... É... Roupa sustentável Que eu vou apresentar agora há pouco A moda, né? De roupa sustentável, né? Então, é cuidar dos animais É nosso mundo que precisa ser cuidado, né? Nossas árvores Nossas tomais Respeitabilidade Nossos meio ambiente, né? Inclusive, ela ganhou a fantasia dela Quando fez o concurso No Sônia Cabral de Miss Belíssima Como a melhor fantasia De reciclar de projetos de latim De caça de leite Foi belíssima Que ganhou em primeiro lugar Que é onde a Gi também participou, né? Desse concurso Por quê? De Errei Miranda Olha, eu agradeço vocês Adorei... Nós vamos estarmos aqui agora Adorei a ideia do reciclar o mundo A gente vai assistir ainda Reciclar o mundo Reciclar as pessoas Reciclar a natureza, né? Tudo isso é um manifesto simbólico dentro de uma comunidade, não é isso? É moda sustentável É isso, eu gostei muito da proposta Das nossas companheiras Ativistas, mulheres Que estão rompendo com esse padrão Estilo bandido, né? Essa aqui tá num filme agora também Nossa, é? Belíssima Qual filme? Sim Eu fiz um curta E agora eu tô gravando uma websérie Chamada Favela vs Favela Do diretor Roberto Cardoso Inclusive aqui da Serra Ah, é? Que são gravados na praia de Jacaraípe Ah, sim, olha Tudo valorizando o nosso espaço É isso aí Valorizando a cultura Olha, eu agradeço vocês Meu canal é o Giovanni Braga TV Vocês querem pegar meu telefone Vou deixar um cartãozinho Porque é um vídeo que vai pra diversas plataformas E aí depende de todo mundo Pra que tenha visualizações Eu vou, deixa eu ver se eu consigo achar Até achar uma coisa nessa bolsa Segue a gente também Eu sou o Giovanni Santos Hospital Fala aí, fala Sou Marques Underline 84 Marques Underline 84 E eu sou Eu sou Maiara Produções Portugal Recicla Mundo Portugal Vou deixar um cartãozinho Eu vou deixar um cartão Aí vocês podem pegar o telefone Deixa dois, três cartões Olha só Tem o meu Tem meu telefone Meu WhatsApp E aí vocês entram em contato comigo Que eu vou mandar o link ainda hoje Não tem edição É um take único Sem corte Pra garantir a veracidade do trabalho Obrigada Obrigada a vocês A gente tá indo Fazendo fechamento Com reciclagem Recicla Mundo Moda Sustentável Vou filmar Abraço Vamos conversar com o ativista Aqui do Direito dos Animais Aqui ó Ela que deu uma palestra Justamente É assim Eu fiz em prontura do evento O meu tema Foi hoje Da né Dos animais Então você vai ter prazer De ver o nosso saco de rações De reciclar Ah vocês pediam ração Sim Então eu fiz né O desfile Baseado em cima do tema Razões Para os animais Né Sim Então vai ficar estranho Sim Mas quem procurar ver É O contexto Vai entender É na realidade assim Os animais Eles Hoje eles tem ocupado Não só os espaços Nas casas Mas também nos nossos corações É Então assim A gente percebe Que tem uma mudança De paradigma Uma mudança De paradigmas A gente percebe aí Uma mudança No contexto social Aonde a gente consegue aí Perceber que A necessidade Da divulgação Dos trabalhos A necessidade De uma castração A necessidade Do exercício De uma guarda responsável Por quê? Porque graças a Deus O nosso ordenamento jurídico Hoje conta Com legislação Para crimes de maus tratos Então é uma prática Cada dia mais Que tem sido apurada Pelas organizações Pelos poderes públicos Ela tem sido Uma prática Que ela tem sido Recriminada Em todas as esferas Da sociedade Eu vi a senhora falando Você fez uma Uma contextualização Ali dentro do teatro Mas antes de falar Sobre esse momento Essa tua fala Eu quero perguntar Reforçar esse nome Seu todo mundo Já sabe quem você é No Espírito Santo Quem a senhora é Mas vou apresentar Para o pessoal da internet Fala quem você é Qual é o seu projeto No Espírito Santo Quais são as suas bandeiras Claro Meu nome é Catilson Oliveira Eu estou Protetora de animais Desde que nasci Já nasci Com essa Com esse sentimento No meu coração Amando os animais Também Me tornei diretora Da sociedade Protetora dos animais Sou pais Juntamente com a Regina Masoco Que é a nossa presidente E já atuo na causa animal Desde sempre Assim na realidade Desde que eu me entendo Por gente Desde a adolescência Eu já fazia Já realizava alguns resgates Na medida do possível Claro com a autorização Da minha mãe Na época Com a crise econômica Você acredita Que o número de animais Que estão sendo abandonados Tem aumentado? Então Na realidade Assim a crise Ela contribui É um dos parâmetros Que a gente avalia Hoje Eu estou Diante da gerência De bem-estar animal Da prefeitura de Vitória Mas assim E lá a gente consegue Perceber muito Tem uma visão Da parte interna Do poder executivo E aí Nisso a gente consegue Perceber o seguinte Que existe um contexto De dificuldade financeira Que também facilita O abandono Mas principalmente O que falta É uma mudança cultural Uma mudança de entendimento Porque o fato De você não ter recursos Eu já vi pessoas Com poucos recursos Fazerem muito Ou pelo menos Buscar ajuda Então Isso não é justificativa Para o abandono O abandono É que é uma prática Que precisa ser Condenada E abolida Isso não é mais aceitável Na nossa sociedade Nós estamos num momento De crescimento E de evolução Isso é reciclável Você acha que o ser humano Vocês acham que o ser humano Pós-moderno Ele vai buscar Tem em casa Mais animais Ou ele vai se isolar Como que você avalia O futuro do ser humano Em relação aos pets Aos animais Você acha que eles vão ter Mais animais Dentro de casa Ou não? Olha Essa pergunta É um pouco complexa De ser respondida Por quê? Nós temos aí indicativos Pesquisas Que informam Que hoje 30% dos lares São habitados Por animais Em alguns casos Casais Que recém casados Eles preferem Eles optam Por ter um animal De estimação Um pet Do que ter filhos Do que ter crianças Pelo menos No primeiro momento Por conta Por questões de estudo De carreira De uma estabilização Primeiro financeira Então assim Por diversos motivos Só que a gente percebe Também Que nos próprios Nos lares Onde as pessoas Já tem esse hábito De terem A posse de um animal A mudança Já tem acontecido No sentido De que Essas pessoas Elas precisam Realmente Entender Absorver Essa informação De que não é mais possível Deixar um animal Preso numa corrente Dar uma água suja Então assim São questões Que precisam ser Trabalhadas ainda A nível de educação Da população Com a senhora Veterinária Qual a sua formação acadêmica? Eu sou advogada Advogada E cuidadora também Sim, advogada E protetora Eu tenho percebido Em alguns lugares Que as vezes Nós passamos E eu consigo visualizar Um pouquinho de água E um pouquinho de ração Na frente das casas Isso É É bom ou ruim? Isso impulsiona As pessoas Largarem os seus cães Os seus animais Isso impulsiona Dar mais ratos Bichos Que vão se apropriar Da ração E daquela água que está ali Como o mosquito da dengue Como que a senhora vê essa ação? Que é uma ação Para ajudar os animais Mas tem essas Essas problemáticas Extensas Eu queria que a senhora falasse Rapidinho Que é um assunto complexo Mas vamos tentar ser rápidos Na realidade Eu vejo isso com bons olhos Eu vejo que o fato da pessoa Deixar ali Água e alimento Para um animal É um ato nobre Porém tem que ter Claro, alguns cuidados A troca diária da água A ração O ideal é que seja colocado No momento que o animal vem Porque todos os animais Sejam eles cães ou gatos Eles têm horários de alimentação Principalmente os gatos Eles são mais metódicos Com relação a isso Os cães nem tanto Mas eles costumam ter um horário Ou pela manhã Ou no final da tarde Para vir até o local E se alimentarem Então é uma coisa bacana Vamos acompanhar o desfile Parabéns pela ação Pelo momento Obrigada Um evento de extrema importância É um momento em que Poderia ter mais participação Porque não é apenas Um momento de moda E sim um contexto De ativismo De integração É um manifesto importante A Vera também E ensina disso A Vera é uma pessoa Que atua também Na causa animal Então assim Contribui bastante E aí nos dá esse espaço Para falar um pouquinho Do que está acontecendo Ok, eu agradeço as senhoras Boa noite Compartilhe Meu nome é Giovanni Braga Eu vou te dar um cartãozinho Quer pegar com ela? Tirar uma foto Passar para ela Isso Obrigado Obrigado pela gentileza Tem mais gente chegando Pessoas chegando Essa moça vai desfilar Sim Posso falar com ela? É maior ou menor? Menor Menor Quem é de a mãe? Fica do ladinho dela Mãe Olha só a mãe Tem outra gente É mãe também? Fica do lado dela ali Vamos chegar um pouquinho Para cá Empenda essa parede aqui Estamos fazendo um vídeo É um canal no Youtube Diversas plataformas Vamos mostrar essas moças Belíssimas Olha só o vestido 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 da Linde Dias De quem? Da Linde Dias E o seu vestido? Da Linde Dias Agora me diga Como que é ser bonita? Maravilhoso Você tem quantos anos querida? A mãe está do lado aqui A mãe também bonita Olha Eu tenho 15 Com todo o respeito Tem 15 Você estuda Você faz o que querida? Eu estudo em uma escola agrícola Ah é? Ok E você querida? Quantos anos? Eu tenho 12 anos 12 anos? A mãe está aqui do lado Pode falar né mãe 12 anos O que você espera daqui a 20 anos? O que vocês esperam? Primeiro ela O que você espera daqui a 20 anos? Eu espero estar em outro país Conquistando Todo mundo Todo mundo pensa isso Quando a gente vai chegar A nossa idade A gente vê que nem nada disso Eu espero que você conquiste O mundo Que você é belíssimo E você daqui a 20 anos Você espera o que? Eu tenho vontade de estar formada Em perícia criminal Trabalhando É isso Isso aí Perícia criminal Uma boa O mundo Num país tão violento né? Você vai se dar bem Vai ter emprego à vontade querida Sim Olha parabéns Vocês vão desfilar? Sim vamos Somos da equipe Tom Paparazzi Beleza E ele é do Tom? Isso E ele não chegou ainda não? Chegou assim Ah vamos lá falar com ele Senhoras e senhoritas Grato pela gentileza Tá bom? Obrigado as senhoras Eu vou deixar um cartão Para vocês acompanharem Esse vídeo Que não vai ter nenhum corte É um vídeo único E aí a câmera treme Enfim Mas vai estar lá O vídeo sem corte Aí chegou o nosso Jornalista Tom Boa noite pessoal E aí Tom Essas louças bonitas São da sua agenda? Diretamente de Santa Maria Getibá Pomeranas Legitimas Olha só Pomeranas Legitimas De Santa Maria Getibá Olha eu vou deixar um cartãozinho Pomeranas Modelos da equipe Tom Paparazzi Isso Então vocês entram lá Que vai estar no Youtube Tem no telefone Tá bom? E aí compartilha os vídeos Lá em Santa Maria Tá bom? Muito obrigado pela gentileza Tá bom? Compartilha e se inscreva Olha o vestido delas Sensacional Gente me sigam no Instagram Fala o Instagram A Denise Underline Du Repete A Denise Underline Du Você tem Insta? Sim Meu Instagram tá Da Ione Homer Underline Então tá bom Eu vou Se vocês quiserem me dar um oi Lá no WhatsApp Eu vi no vídeo pra vocês Tá bom? Obrigado Até mais vezes Tem mais pessoas aqui É Nós temos também O nosso Mister Que desfilou lá Que é Maiara Produções Portugal Maiara Você viveu muito tempo na Europa Por que você voltou pro Brasil? Questão pessoais né Pais E muito mais Quanto tempo você tá aqui no Brasil? Agora já fazia dez anos Dez anos E trabalho com o Thierry Miranda Não sei se você conhece Do Belíssima Brasil E todas as Misses que estão aqui Eles são do Inclusive essa belíssima aqui também É do Thierry Miranda né Que é trabalho Eu faço trabalho junto com ele Há muito tempo já Porque ele também morou em Portugal Portugal Sim E na Noruega Então eu aprendi a reciclar Na Noruega Entendeu? Porque lá é o primeiro mundo né Não sei se você sabe O primeiro local Onde foi reciclado O primeiro reciclagem Foi na Noruega Em Berge Cristiansão Tem muita história Maiara Obrigado Muita, muita, muita Vamos ver mais pessoas Depois vai ver nosso Mister aí também Bom, eu esqueci o nome O Mister que ele é O Marlon Vennick Ah, eu conversei com ele ali dentro Sim, sim, sim Ele é do Belíssima também Obrigado Ok É que eu vou arrumar agora Pra entrar Vamos nós Aqui nos bastidores Como você consegue perceber É um manifesto E com muita gente chegando ainda Meu nome é Giovanni Braga Se inscreva Compartilhe nos nossos vídeos Quero agradecer a vocês Que participaram desse evento Até mais ver Obrigado, compartilhe Vamos circular mais por aqui Natália, na passarela Bela Natália Vestido belíssimo É, o vestido tem uma proposta, né Ele tem uma certa vida Ele se movimenta Gente, olha aqui Este vestido de festa Tem que ter corte Nas costas Também na frente Todo trabalho É, o vestido tem vida própria O vestido é seu? Vamos qualquer Dar uma palavrinha com a gente Vamos lá Vamos começar com o Neide Lima Nossa, bom dia, gente A razão do meu aparelho, ó Maravilhoso Maravilhoso, né, gente? Vamos conversar com o Neide Lima Neide Lima se posicione aqui Vamos ficar pelada já, né? Vamos mostrar o vestido Adoro os vestidos de Neide, olha Ó, ó O vestido se movimenta sozinho Olha só Neide Lima Você sabe que eu sou seu fã Eu adoro a sua produção, né Você sempre tem essa simpatia Se veste muito bem Eu vi que você estava viajando Fez algumas viagens internacionais, não é isso? É, eu gosto muito de viajar Meu passatempo preferido Qual foi a última viagem que você fez, Neide? Eu falo que eu faço duas viagens por ano Uma eu falo que eu vou passear Que eu vou para a Europa Que eu adoro Também fui a Angola Com a terra do meu marido E meus dois filhos moram nos Estados Unidos Entendi Os dois filhos que moram lá Então eu tenho que viajar para ver os filhos Vou lamber as crianças E vou para a Europa Para a Angola Passear Você tinha uma loja em Jardim Camburi Você fechou? Ou como é que você está promovendo a sua produção? Não, eu fechei a loja em Jardim Camburi E abri uma loja no centro de Vitória Ah, é isso aí Desculpa Que está bombando, não é? Fala o endereço ali no centro É Rua 13 de Maio Em frente à Rede Abraço Paralela à Rua 7 Todos nós sabemos Que você tem uma ótima relação Com o governador Renato Casagandi Né? Nosso governador Como é que ele está? Tem alguma novidade? Alguma fofoca? Não estou chamando de fofoqueira não Pelo amor de Deus Tem alguma novidade do Renato? A novidade que eu tenho do nosso governador É que eu não conheço um homem Que trabalha mais que ele Todos os dias Muitas horas de serviços E a fofoca mais quente do momento Eu gosto de falar é que Opa! Passou uma moto aqui Pelo amor de Deus Eu gosto de falar é que Casagrande foi considerado O segundo melhor governador do Brasil E o melhor do Sudeste Então eu acho isso para a gente É uma honra Para o nosso estado É um governador Que trabalha tanto Pensa tanto no povo capixaba Como governador Casagrande Eu sempre vejo ele Com o netinho Lá Ele está apaixonado Quando eu fico ao ano O netinho Ando de bicicleta Passei Caminha Ele está apaixonado Com o avô O avô babão O governador nosso O avô babão Você tem uma ótima relação Com a ex-vice governadora do estado Que promoveu algumas peças para ela Você continua fazendo rouba para vice? Ex-vice? Jaqueline? Não Por incrível que pareça A minha parte de afaiataria Por enquanto está parada Porque a minha costureira Número 1 Que era de adicaburico Que costurava roupas finas Que eu gostava de costurar com ela Ela voltou a estudar e parou de costurar E eu parei com essa parte da afaiataria Por enquanto Até ela terminar Ela está estudando o que? Psicologia Psicologia? É Ah é? Ela vai voltar a costurar Volta Que assim que terminar o curso ela volta Estou esperando Ah vamos esperar né Lady Grato Enfim Você está aqui nesse momento importante na serra Você é uma ativista Esse momento não é apenas uma promoção de moda Mas sim um momento de É um manifesto A preservação ambiental A preservação ambiental animal Como é que você se posiciona Nesse universo que a cada dia que passa Fica mais desrespeitoso né Com o ser humano Com a natureza Com todo mundo Em primeiro lugar Parabenizar a Vera Rafa né Por essa segunda edição Desse evento né Um evento cultural Acabamos de ver danças lindas Danças ciganas Maravilhosas Fica encantada É Trata de animais Preservação dos animais Caçação de animais Cuidado animal Então é um trabalho voltado Para a cultura Para a cultura Lançamento de escritores Lançamento de moda Lançamento de cantores novos Tem lançamento de dançarinas É a promoção né A Vera Rafa faz um verdadeiro trabalho De meio ambiente De cultura De arte Para todo o município da Serra Agradecido Sempre bom vê-la Como sempre bem vestida Eu agradeço Léo Um beijo para você Imagina Vamos conversar com a outra Ah o vestido dela Confecção da Neide Lima Olha só Eu percebo que o vestido Tem um movimento É essa a proposta mesmo? Eu gosto dessa fluidez Eu gosto de tecidos assim Olha Vou adotar meus tecidos Eu gosto de tecidos Eu gosto de tecidos Eu tenho boca imensa Eu tenho fluidez Entendeu? Eu gosto muito desse tipo de roupa Eu gosto muito desse tipo de roupa Eu gosto desse tipo de tecido É o que mais me encanta E é uma coisa que não é quente né? Não Não Muito fresquinha Olha que Minha modelinha Tá ótimo Ó Agradecido Ficou lindo Compartilhe nossos vídeos Neide Eu vou te dar o cartãozinho depois Beleza? Para se inscrever Vamos conversar com a outra colega aqui Que está aqui Vai conversar com ela Que está com o figurino Pode se posicionar ali Adorei o vestido É Dança cigana Dança cigana Olha só Deixa eu tirar aqui Olha aí Olha aí Olha aí Que cena O vestido tem vida própria É Se movimenta Olha só que lindo Pode chegar um pouquinho para trás Vamos lá Dança cigana Você tem alguma inclinação? Você é descendente da cigana? Não Eu faço dança no espaço de dança Nucélia Prates Tem dança do ventre Dança cigana Havaiana Tribal Dança indiana Então toda a ramificação orientais a gente faz Entendeu? E hoje a gente vem apresentar a dança cigana Quem confeccionou a roupa? É A gente compra lá mesmo na ateliê de Nucélia Prates Entendi Seu nome? Cecília Cecília além de ser dançarina Qual a sua função? Sua profissão? Você faz no cotidiano Além de promover essa arte tão bacana? É Eu trabalhei muito na área da saúde Eu era assistente social né? E Me aposentei E agora eu quero ser feliz Então eu comecei a dançar Eu quero ser feliz Mexer com coisa alegre né? Trabalhei com muita coisa triste agora Agora eu quero ser feliz Adorei isso Eu quero ser feliz Olha aí está linda Adorei a roupa Obrigada Nosso canal é o Giovanni Braga Eu vou te deixar um cartãozinho Para você ir lá ver É um vídeo único Você vai ter que assistir tudo até chegar a você Mas vai levar a pena que é São várias pessoas que estão participando Aham Mãe E essa moça linda Primeiro vamos falar com a mãe Qual o seu nome querida? Ele Quantos anos? Treze Treze Você deixou essa moça linda? Deixei Estamos aí já tem quase cinco anos Cinco anos de caminhada E o pai? O pai fica com ciúme não? Um pouquinho mas o pai mora fora do pai Ah é? Aham Agora você tem quantos anos? Treze Treze anos O que você espera daqui a vinte anos? Ah eu não sei Pegou de surpresa É pegou de surpresa Porque ainda não escolhi um Né? Está bem certo Ainda estou em dúvida Como é que você assiste a questão do preconceito? Preconceito? Preconceito com qualquer coisa O que é o preconceito? Como você visualiza o preconceito? Ah o preconceito é muito ruim Porque várias pessoas preconceituosas, maldosas Não pensam o próximo Então a preconceito só quer o ruim da pessoa Você estuda? Está em que ano? Eu estou no oitavo Oitavo? Faço curso Você faz o que? Informática Inglês Ótimo E curso de teatro Ah perfeito Vai ser atriz Olha parabéns Você já foi Miss né? Sim Dezesseis faixas Dezesseis faixas? Nossa Ó deixa eu pegar a moça no espetáculo E a mãe do lado Perfeita Ó obrigado pela gentileza Tá? Nosso canal Giovanni Braga TV Mãe parabéns pela filha Tá bom? Eu espero sucesso pra vocês E que o futuro seja glorioso Para a senhora e para a senhorita Amém Ela tá ali na frente Eu acho que não vai dar tempo Pra conversar com ela Ficou então nesse traço O poema Au Au O poema que eu dediquei Aos nossos animazinhos de rua Que diz assim Olha o mundo lá de fora Lato, lato, sem parar Vou caminhando na estrada Sem saber onde chegar Nessa minha vida de cão Não é fácil suportar Tanta discriminação Que invade esse lugar Tudo Tudo que eu preciso agora É de um lar É de um lar para morar Uma família Uma família que disponha Com carinho me abrigar Prometo não dar trabalho Pouca ação vou comer Também vou lá de baixinho Comportável e vencer Me adote Cadê a pessoa que vai fazer amanhã? Me adote, por favor Isso fará muito bem Para mim e pra você Pois o seu melhor amigo Prometo pra sempre ser Eu sou uma ex-professora de matemática Em 2017 foi diagnosticada com ataxia Por isso eu peço a vocês que entrem na página Ataxia 24 horas Para poder apoiar essa causa Porque mais difícil do que ter uma doença É ter uma doença que os próprios profissionais da saúde Não conhecem Eu quero deixar Um poema aqui Que serve assim de motivação Para cada um de nós Olha para quem está do seu lado e fala assim Vamos voar junto? E eu convido A cada um de vocês A voar comigo E esse poema diz assim Para voar Para voar Não é preciso ter asas Para voar Não basta apenas sonhar Mas ter força de vontade Pro sonho realizar Para voar Não é preciso ter asas Basta mesmo confiar Em um Deus maravilhoso Que só quer Que só quer te abençoar Quando veio essa doença Tentou me paralisar E assim devagarinho Me prejudicou a nada Eu precisei recorrer Ao meu grande Criador E de joelhos pedi Que misericórdia Senhor Que mesmo Que mesmo Que mesmo não perdoar Me ajudasse a voar E nesse mundão afora Meu sonho realizar Hoje Hoje dia 17 do 11 de 2023 Hoje eu posso garantir Deus ouviu Deus ouviu o meu calor Porque eu sonhei Porque eu sonhei Porque eu sonhei Mas lutei Meu sonho realizou Se você é como eu Não tem asas Para voar Quero te dar um conselho Nunca deixe de estudar Porque essa é sua Base Para te ajudar A alcançar Tudo aquilo Que quiser Na sua vida Como sua Pois mesmo Cambareando Te garante Eu vou chegar E isso E isso eu devo a Deus E a tudo que eu estudei Pois isso serviu de base Para quem hoje me tomei Pois mesmo com a taxia Eu continuo a sonhar E mesmo não tendo asas Muito alto vou voar Porque Deus é meu sustento É quem vai me ajudar Não desista dos seus sonhos Nunca deixe de estudar Eu vou Como a gente está ouvindo Nossa taxia 24 horas Eu vou pedir para vocês Só para dar uma palma De palmas bem forte Palmas Palmas Bem forte Para o Neologista Fernando Hermotes Cabral Eu devo Eu devo Eu devo a esse médico A Eu acho que a minha história E eu sou muito Muito grata por isso Negra Para fechar aqui velho Negra Meu orgulho em ser negra Quem tem orgulho em ser negra Não tem só a ver com a força Mas com a luta de um povo Guerreiro Batalhador Meu orgulho em ser negra nasce aqui no coração de cima sobrevivente de uma história meu orgulho em ser negra tá marcado com amor nesse sangue quente e forte que mantém meu esplendor cada célula do meu corpo tá vivendo meu valor meu orgulho em ser negra que alimbatem meu olhar escamparem meu sorriso no meu jeito de falar esse orgulho é quem mantém que eu desejo que mil vidas eu tivesse e o que eu queria tchau, boa noite, até mais ver bom, vamos nós sair daqui de do evento onde que tá a saída, gente? o nome só morro di Obrigado. Bom, gente, é isso. Saímos do evento. Vamos embora pra casa. Tive um probleminha com o carro aqui. Tchau.